Eu sou do fogo Não sei Vivo um poema cantado E o fado que eu inventava Falar Não posso orar Mas ponho a alma a cantar E as almas sabem escutar Chora e chora Poetas do meu país Trucos da mesma vez Da vida que nos juntou Se vocês não estivessem Então Não haveria fã Ninguém fadiste as coisas só Desta voz Tão dolorida É culpa de todos vós Poetas da minha vida É loucura É loucura E se vocês não estivessem Amor Então não Não haveria fã Ninguém fadiste as coisas só E se vocês não estivessem Ninguém fadiste as coisas só Ninguém fadiste as coisas só Não haveria fado Nem fadiste as coisas só Nem fadiste as coisas só Como eu sou Ninguém fadiste as coisas só Ninguém fadiste as coisas só